MÚSICA MÚSICA Rola por dentro, vem Caetano, achou, espaço, vem o chute, a tentativa do Renato Júnior, chega bem o time do Goiás, a bola vai embora, se lamenta ali o Renato Júnior. MÚSICA 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 Agora é boa chance para o Goiás, embala o Renato Júnior, prende Marquinhos Gabriel. MÚSICA MÚSICA Foi puxado, hein? Foi puxado claramente, hein? MÚSICA 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 Bom lançamento, Renato Júnior, deixou passar o fim do giro, abriu na direita, Pedro Cruza! Olha essa roubada do Goiás, essa roubada do Goiás! Aí o Renato! Música Gerando contra-ataque para o Goiás, a bota para o Renato Júnior, tem dois em cima dele, acabou escorrendo, levou a trombada, o árbitro parou o jogo, pegou a... Música 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 Música